Um dos meus maiores objetivos é fazer o Moçambique Fashion Week fora de Moçambique. Eu já restei em Portugal, a marca já está restada em Portugal, não significa que será em Portugal, pode ser em outro país qualquer, é bem diferente, mas gostaria de levar uns 10 estilistas moçambicanos, mas para mim não é fazer só com estilistas, é levar estilistas, é levar alguns empresários, é dar cor, cheiro, sabor, todos os teus sentidos a Moçambique, onde quem for convidado tem todos os elementos, desde a comida, desde a música, desde a moda, e desde a parte do empreendedorismo, se quiser, ou do negócio que tem a ver com a parte estil, num país, porque aí tu levas, de facto, o Moçambique em cores, toda a nossa capulana, se quiseres, todos os nossos retalhos coloridos, de forma a colocar isso, que pode potenciar o negócio no geral, pode potenciar também a parte turística, portanto, potencia várias outras estações, e, de facto, é este o projeto onde nós queremos caminhar, para que podermos internacionalizar os nossos estilistas, dando-lhes a hipótese, primeiro, de identificação de compradores, porque o negócio começa aí, que é aquilo que nós temos lhe dito, não adianta nada eu fazer um desfile, mostrar três, quatro, seis peças de roupa, e pronto, recebi a luz, trei fotos, vídeo, bateram palmas, e morri no dia seguinte, já ninguém se esquece, já as pessoas esqueceram, isto é um negócio e tem que ser visto como um negócio.